Hoje em Ipojuca, Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de viagem inaugural do petroleiro Dragão do Mar da Transpetro. A embarcação é a sétima a entrar em operação pelo programa de modernização e expansão da frota. O Dragão do Mar saiu do estaleiro Atlântico Sul no complexo de Suape, em Pernambuco, e seguiu para a bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, onde vai ser carregado com petróleo. Em seguida, o navio segue para o terminal de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, para descarregar o produto. Para a construção do Dragão do Mar, foram usadas mais de 21 mil toneladas de aço na estrutura e mais de 860 toneladas de acessórios para o casco. O Dragão do Mar tem 274 metros de comprimento, 51 metros de altura e 48 de largura, e capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo, o que equivale a quase metade da produção diária nacional. Durante a cerimônia, também foi feito o batismo do petroleiro Henrique Dias, que entrou na fase final de acabamento. As duas embarcações são para transporte de petróleo bruto, que tem capacidade de operar no canal de Suez, no Egito. Eles fazem parte de uma série de 10 navios desse modelo, encomendados pela Transpetro ao estaleiro Atlântico Sul, no complexo portuário de Suape, no litoral de Pernambuco. A Petrobras é hoje a empresa que mais investe no Brasil. Foram 306 bilhões de dólares de 2003 a 2013, sendo que o ano passado chegou a 48 bilhões de dólares. O navio Dragão do Mar, que entrou em operação hoje, é a sétima embarcação do programa de modernização e expansão da frota, o PROMEF, a entrar em operação. O programa está estimulando a indústria naval brasileira, com investimentos de mais de 11 bilhões de reais em 49 navios e outros equipamentos que têm um conteúdo nacional mínimo de 65% nos componentes. Hoje, por meio do programa, há 12 embarcações em construção e 4 em fase de acabamento. O Brasil atualmente é o quarto país do mundo em encomendas de navios e o terceiro em pedidos para a construção de petroleiros. A indústria naval brasileira emprega hoje quase 80 mil pessoas. A presidenta Dilma Rousseff visitou o Dragão do Mar e conheceu as instalações do navio, cujo nome homenageia Francisco José do Nascimento, herói cearense, na luta contra a escravidão. A presidenta Dilma afirmou que hoje a indústria naval brasileira está reconstruída. Sabemos que o fortalecimento da Petrobras revolucionou a indústria naval brasileira. Nós já dissemos aqui o quanto os empregos aumentaram. A previsão para 2017 é que, dos quase 80 mil que gera hoje, nós bateremos 100 mil empregos gerados na indústria de fornecedores. E, entre 14 e 15, nós geraremos mais 17 mil empregos. E nós podemos também medir a Petrobras pela sua força, tanto em terra quanto no mar. Nós hoje temos em operação, para vocês terem uma ideia, 133 plataformas, 41 sondas de perfuração e 361 barcos de apoio.